Biomulta te lança amanhã, dia 25, e nós recebemos aqui o jogo por acesso antecipado já há alguns dias, e eu tive a oportunidade de zerar, jogar e trazer umas informações pra vocês, né, falando um pouquinho sobre o jogo, pra vocês colocarem na balança se vale seu dinheiro suado, porque afinal, ele está sendo vendido com um preço de AAA, eu achava que ele era um jogo indie, quando eu fui ver o preço eu vi que não é bem assim, ele está sendo vendido por 60 dólares, 300 reais nos consoles e por 200 reais na Steam, então ele não está um preço muito bom, então vamos comentar aqui sobre o jogo, será que ele vale seu dinheiro, será que ele é uma decepção, ele é bom, Biomulta te vai valer a pena, será? Então, vamos conversar um pouquinho sobre o jogo aqui, então antes de começar o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, puxa aquele banquinho e vem com nós. Biomulta te conta a história de um mundo pós-apocalíptico, onde os humanos já abandonaram o planeta, e aqui a gente vive num mundo onde mais ou menos a espécie ali, nossa espécie, que são esses bichinhos meio ratinhos, que estão agora vivendo aqui, e você tem a árvore da vida, que ela mais ou menos é o que ainda mantém um planeta ali vivo, e entretanto, a árvore da vida está começando a falecer, a morrer aos poucos, e aí as coisas estão meio divididas, porque o mundo é dividido em várias tribos, e existem tribos que são a favor de deixar o curso acontecer, as coisas têm que acontecer, e isso seria a ordem natural, deixar a árvore da vida falecer, ou tem as tribos que aí são a favor de salvar a árvore da vida, porque ela vai manter ali o mundo meio que nos conformes. Essa daqui é a história básica do jogo, e você é jogado nesse meio de história, como uma pessoa que é de extrema importância, por exemplo, você esqueceu um pouco do seu passado, mas que você precisa aí guiar o rumo das coisas, é mais ou menos o seu objetivo fazer isso, e você vai poder escolher se você quer levar a árvore da vida para falecer, ou se você quer seguir o caminho bom, que seria salvar a árvore da vida. O jogo começa então te apresentando a tela de customização, que te dá uma boa liberdade de certa forma, de você poder customizar, você pode customizar ali mais ou menos a sua raça, então tem vários personagenzinhos diferentes, e essa sua raça, ela mais ou menos molda alguns status iniciais em que você vai vir em afinidade com algum tipo de status, depois você pode modificar ali a questão livre de você ter força, inteligência, agilidade, você tem uma liberdade de escolha ali qual mais ou menos você quer, e dependendo como você vai mudando ali, o personagem ele vai ficando ou mais forte ou mais alto, se ele for mais ágil, por exemplo, ou se você equilibrar ali mais ou menos inteligência e agilidade, ele fica cabeçudo e orelhudo ali, inclusive achei muito parecido com o SMzinho, mas em geral você tem uma customização interessante, você pode customizar as cores, você pode customizar a sua tolerância a certos tipos de coisas como gelo, fogo, que são alguns ambientes do jogo que são extremos, e você tendo essa tolerância vai te ajudar a sobreviver por mais tempo, embora você possa usar armaduras que façam esse papel também, você pode escolher a sua classe, a sua classe ela define os itens iniciais que o seu personagem vai começar, mas você é livre para alterar conforme você vai avançando no jogo. O jogo então ele te joga em uma espécie de tutorial, um tutorial que por sinal é bem ali lento e um pouco travado na questão de ser interessante mesmo, você fica meio chato no tutorial, aí finalmente o jogo te joga no mundo aberto, e ele te apresenta algumas coisas que você tem, como por exemplo a questão de luz e escuridão, que são duas criaturinhas que ficam ali como o bem e o mal, e suas ações ou vão aumentar em luz ou vão aumentar em escuridão, isso daí pode desbloquear habilidades, mas também como vão alterar no final do jogo, então é importante mais ou menos você decidir. Vale lembrar que essas coisas de luz e escuridão, elas são apenas nas suas respostas, e em nenhum momento do jogo você vai ter, tipo se você tiver muita luz, nem você não vai ter uma opção exclusiva, tipo mais effect para luz, o que vai te dar uma abordagem diferente numa quest do tipo, nada disso, só apenas vai influenciar basicamente seu final e algumas habilidades que você pode usar. E agora enquanto habilidades em geral, vamos falar do combate do jogo. O combate do jogo ele é mais ou menos de hack and slash ali, com movimentos de Wung Fu, Wung Fu é o nome da lutinha que tem no jogo, você pode usar uma série de armas que você quiser, seja armas contundentes, katanas, e essas armas são bem craftáveis e criáveis, eu vou falar mais pra frente, você também usa uma armita de fogo, e também você usa habilidades, como habilidades meio que, seria uma espécie de magia, tipo choque, ou habilidades relacionadas a coisas um pouco tóxicas. No combate você pode esquivar, você pode dar uma espécie de reposte, que é quando os inimigos acendem uma luzinha em cima da cabeça, tipo os jogos do Batman, você pode pular por cima, você pode pular e atacar, você tem alguns combos que você vai desbloqueando, combos bem simples, mas que você vai desbloqueando, você consegue uma arma nova, você vai ganhando pontos conforme você upa, e você pode desbloquear combos relacionados a esse tipo de arma, e o combate em geral é isso. Então você é jogado num mundo ali, onde já inicialmente você tem que escolher uma primeira tribo, que você quer ajudar, então você vai escolher se você quer salvar a árvore da vida ou não. Essa decisão pode ser mudada durante o curso do jogo, mas eu fui com a primeira ali que eu escolhi, e fui seguindo até o final, e então são divididos em duas quests principais, que já são definidas logo no início do jogo, e são elas que vão basicamente até o final. Primeiro são as tribos, você tem que meio que unificar as tribos, então se você escolher o lado do bom, você vai lutar com as tribos que querem salvar a árvore da vida, e você vai ter a escolha se você quer salvar elas, se você quer unificar, se você quer fazer eles se juntarem a você, ou prender eles. E você tem, em paralelo com essa quest das tribos, de dominar as tribos, uma quest que você tem que derrotar quatro criaturas que estão aí prejudicando a árvore da vida, então você vai ter que derrotar esses quatro monstrões. Você tem um mundo aberto grande, bem bonito nos cenários, o mundo é realmente bem construidinho, o level design das coisas é bem bonitinho, você tá andando, tem algumas coisas que acontecem no mapa, você tem construções que você entra ali e você pode pegar itens, não tem construções no nível Fallout, que é um jogo que eu acho que se aproxima um pouco a esse aqui, de você entrar num prédio, por exemplo, tem um prédio grande pra explorar e resolver coisas, não. Você tem construções que já são abertas, você entra e pode dar uma exploradinha, então o máximo que você passa dentro de um lugar ou outro que você encontra ali é 5 ou 10 minutos, e você vai embora, mas tem, você acha coisinha, você fala, ah, vamos ver o que tem aqui dentro, você acha inimigos, você acha itens pra você pegar. E agora vamos falar dos pontos positivos e dos pontos negativos, já que eu dei uma pincelada geral no que é o jogo em si, eu acho que já deu pra situar vocês. Bem, pontos positivos do jogo. Eu gostei do combate, o combate ele é legalzinho, porém, por mais que eu goste do combate, ele também tem falhas. Ele tem momentos que você não sente que tá sendo bem respondido, tem momentos que ele é um pouco desbalanceado, principalmente quando tem inimigos ali de longo alcance atirando em você, você não tem meio que um breakzinho quando às vezes você tá executando um combo ou alguma habilidade, por exemplo, você pode jogar um inimigo no ar e fazer um combozão nele no ar, só que você fica tomando tiro, então geralmente em jogos os inimigos eles param pra você lutar com o inimigo em si. Aqui você não tem muito disso e acaba irritando um pouquinho, mas em geral um combate até que é ok. No final, mais pro final do jogo, ele vai ficando um pouco enjoativo, porque você tem muito pouca opção de combos, então são pouquíssimos combos que você desbloqueia e só são de armas específicas. O mundo aberto tem áreas que são legais, como áreas, por exemplo, que mudam o clima, então dependendo você vai precisar de roupas específicas pra esse clima, ou você pode aumentar também com pontos que você ganha a sua afinidade, tipo a calor ou frio, no início do jogo e também no meio do jogo você pode ir aumentando, mas o mais fácil é você usar roupas específicas, e você tem puzzles também em muitas das áreas, e os puzzles são bem simples, coresinhas, branco e amarelo, e você tem que ir ligando as cores. O que muda geralmente é o mecanismo que você tá fazendo o puzzle, mas o conceito é sempre ligar as cores, muito simples, nenhum problema. O design dos inimigos são interessantes, principalmente dos quatro monstros que você tem que matar no decorrer do jogo, essas boas fights, inclusive desses quatro monstros, são as mais interessantes do resto do todo o jogo, porque eles fazem questão de fazer uma luta diferente uma entre outra, então as lutas são bem únicas, isso é legal. Os inimigos em geral são interessantes, porém, da metade do jogo pra frente você não tem mais novidades de inimigos. Você começa a perceber que basicamente a maioria dos inimigos são inimigos da mesma raça ali, dos bichinhos, tem um pequeno e um grande, que eles mudam de roupa e algumas habilidades. Alguns chefes também você encontra no meio do mapa que você pode lutar, são novidades interessantes, mas também na metade pro jogo você já não vê mais nada de diferente assim, ou nada do tipo. E o maior brilho dele, pra mim, seja no crafting, né? Conforme eu falei, você pode ir explorando áreas, e nessas áreas você acha muita sucata. Essa sucata é feita pra você criar armas, armaduras e etc. São bem interessantes, porque você pode customizar, tipo, a base, a lâmina, o que você quer atachar, colocar ali na lâmina, e isso daí vai dando atributos diferentes pra arma. Então eu fiquei, às vezes, ali, ficava minutos ali, vidrado no menu de criação, tentando criar a melhor arma pra mim. Você pode desmontar outras armas pra pegar parte delas e colocar em outras. Então a questão de criar armas é bem interessante, você pode fazer isso com as armas de fogo também, e você vai pegando essas coisas que tem, alguns tem realidades maiores e não, e você vai montando, vai virando uma arma rara, fica maneiro. Eu curti bastante a questão de criação de armas, você poder montar, modificar, se você não gostou, você volta, tira. Você tem um custo baixo pra fazer, isso não é algo muito complexo, nem nada do tipo. E é legal. A armadura é a mesma coisa, você pode colocar componentes nas armaduras, e elas são divididas bastante. Então você pode, por exemplo, você tem a ombreira, você pega e coloca um componente na ombreira, e esse componente aparece no personagem, ele modifica realmente a armadura que tá no personagem. Isso eu achei bem interessante. Fora todo esse menu, você ainda pode lá, né, customizar suas magias, suas habilidades, os combos que você quer desbloquear. É coisa bem completa, você tem as montarias também, no jogo, que são bem diferentinhas, são com design, inclusive, bem interessante. Eu curti o design das montarias bastante aqui no jogo. Em geral, esses aqui são os pontos que eu achei mais legalzinho no jogo. Mas agora vamos falar do principal, que eu acho que pecou muito nesse jogo, e que chamou muita atenção, que foram os pontos negativos. Os pontos negativos desse jogo são puxados, né, e eles pesam e fazem diferença no mundo em geral que você tá jogando. E o maior problema de todos é ela, justamente a história e os personagens. Tudo aqui, desde os personagens do início do jogo, personagens que fazem parte do passado do seu personagem, personagens que eram pra ser interessantes, história geral, quest, side quests, é tudo raso. É raso demais. E você se vê em muitos momentos entediado com o jogo. Porque uma coisa que pra mim é muito importante em jogos de mundo aberto, é você saber fazer quests que prendam a pessoa, senão o jogo fica muito enjoativo. E, nesse jogo, infelizmente, não é assim que funciona. Você tem personagens, que são os personagens que são conhecidos principais, né, que fazem parte da trama principal, eles se envolvem com você basicamente até o final. Todas as quests que você faz relacionadas a esses personagens, que é enfrentar aqueles quatro monstrões que eu falei, são basicamente a mesma estrutura. Você tem que ir até ponto A, ponto B, coletar uma coisa, ponto A até ponto C, falar com não sei quem, aí vai até o ponto D, entra no lugarzinho, resolve um puzzle, captura uns coletáveis que você precisa pra luta, e aí você arruma o equipamento que você vai usar na luta, e aí vai e você luta com o monstrão, e acabou a linha de quest daquele personagem. Então, assim, você não tem o background daquele personagem, a não ser que mostre ali um pouco do seu passado, mas você não tem o personagem com algum dilema, ou sofrendo algum tipo de problema ali, que te envolva junto, é, nada, tipo nada. Os personagens são extremamente rasos, você não tem carinho por nenhum deles. Por mais que eles tenham feito parte do seu passado, tem momentos que você volta pro passado, uma espécie de flashback, que você tá pequenininho, esses personagens que aparecem no seu passado, também eles não tem nenhum drama, nem nada do tipo, eles são apenas um tutorial no passado, e quando você vai pro presente, você fala, ah, esse cara que tava lá no passado, e aí, acabou, você não tem carinho por ele, porque os personagens não tem um drama, não tem um dilema, não tem nada que te prenda a eles, de uma personalidade diferente, que te prenda esses personagens. Não tem, são esquecíveis, muito esquecíveis os personagens, e eles são os personagens principais da trama, né, eles são, inclusive, decisões que você precisa ter, em relação a esses personagens, que vão te levar pro final do jogo, mas você não tem carinho por nenhum deles, cara, é muito louco isso. E aí, a gente tem a segunda quest principal, né, que são as duas que rolam em paralelo, que é a questão das tribos. Também é outra coisa, as tribos, são cascas vazias, né, você não tem uma tribo, com um dilema forte, ah, eu tenho essa motivação, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, não, todas as tribos têm o mesmo pensamento, ou elas são favoráveis da vida, ou não, e fora isso, não acrescenta mais nada, elas só mudam de roupa, cada uma tribo tem um uniformezinho diferente, e você vai invadindo essas tribos aí no jogo, e simplesmente você ganha essas tribos, elas meio que se alinham a você, você prende elas ali, e acabou, não tem nada de, nenhuma tribo se diferencia da outra, assim, além do uniforme, a forma de invadir, são poucas vezes que modificam, mas em geral são as mesmas, você pode invadir e não lutar usando o carisma, e foi o único momento do jogo que eu vi, a gente usar o carisma do personagem, fora isso, em nenhuma quest ou side quest que eu fiz, eu vi o uso disso aqui, então é um uso bem escasso do carisma, e o próprio jogo reconhece isso, que é repetitivo, é repetitivo você ficar tomando as tribos, porque não tem muita diferença nenhuma da outra, e que chega um momento do jogo que ele fala, você quer unir todas as tribos, ou você quer conquistar uma por uma, o jogo sabe que você não vai ter saco pra fazer isso, e ele te dá essa opção, de você escolher e acelerar o processo, pra você ver, o próprio jogo tem conhecimento que é, conquistar as tribos, é um negócio extremamente repetitivo, sabe, as quests secundárias são a mesma coisa, teve uma que eu achei que seria algo mais interessante, que eu de repente estava andando, eu vi que uma vila estava sendo destruída, eu ajudei ali a vila, e o cara falou, pô, me ajuda a reconstruir aqui, coletei madeira pro cara, beleza, reconstruí uma vila, essa daí foi a única coisa que eu achei mais rica, um pouco mais rica, e olha como é que era o nível, e dentro dessa vila, tinha outras side quests que eu podia fazer, aí era uma tipo, ah, meu filho queria vingança com tal monstro, aí você ia lá, no ponto do mapa, e lutava com aquele monstro, ah, coleta não sei o que aqui pra mim, você ia lá e coleta, colete um de cinco, tem muitas quests assim no jogo, então, se não tem side quests bem elaboradas, se você não tem a main quest, que é elaborada, imagina as side quests, então cara, as quests são muito, muito precárias, são muito rasas, principalmente cara, se pelo menos a principal, tivesse uma boa trama, né, e as side quests fosse leve atrás, que tem muito jogo que faz isso, eu acho ruim, seria um pouco menos pior, mas cara, nem a quest principal desse jogo se salva, então cara, esse é pra mim, é o pior ponto negativo do jogo, tem mais que a gente vai falar aqui, mas esse aqui é o pior, que é a questão de história, personagens, quests, é muito precário, você se vê andando no mundo, de um ponto pro outro, sem uma vontade, sabe, sem você falar, pô, quero ver o que vai acontecer aqui, pô, quero ajudar esse NPC aqui na causa dele, porque ele é legal, você não tem esse sentimento no jogo, infelizmente, é bem triste isso cara, porque eu tava esperando bem desse jogo, é mais, é isso, agora outra coisa que eu achei muito amadora no jogo, é a questão áudio, e a questão de cutscene, basicamente o audiovisual do jogo, você tem um narrador, que ele fala pelos personagens, os personagens falam uma língua do jogo, que a gente não conhece, e o narrador, narra por cima o que eles falaram, que basicamente, tira um pouco da personalidade, mas, acho que não estraga, só que o narrador, ele é bem chato, ele fica falando muito, o jogo te dá essa opção, de você diminuir a frequência do narrador, com 4 horas de jogo, o jogo me avisou isso, mas enfim, você pode diminuir a frequência do narrador, mas ele fica comentando umas coisas aleatórias também, e, o problema aqui do audiovisual, é a questão do som, as vezes isso estraga um pouco o combate, porque você não sente muito o impacto das coisas, parece que o som não tá saindo do jogo, o som das coisas, com exceção de você atirar, o resto do som parece que é muito baixo, eu mexi na regulagem do som ali, e não resolvia o meu problema, e eu vi que realmente é uma questão do jogo mesmo, tem uma cena, por exemplo, em que eu pulei na água, e uma criatura que tava me seguindo, pulou atrás de mim, e você não tem, eu fiquei percebendo que, você não tem aquele feedback, do jogo, de uma criatura pulou atrás de você, você não tem um barulho dele pulando atrás de você, você não tem, tipo, ele te ataca por baixo, você não tem barulho dele, mostrando que tá se aproximando, então você não tem esses feedbacks sonoros, você vê que é uma coisa um pouco amadora, que o jogo fez, que não tinha muito conhecimento realmente, nessa questão cinematográfica, tanto que eu até falei, pô, é meio aceitável, porque é indie, até eu ver que o jogo é 60 dólares, então o jogo não é, não sei se eu posso considerar um indie, um jogo de 60 dólares, eu acho que eu tenho que, analisar a altura do preço, e aí junto com isso, tem a questão das cutscenes, as cutscenes elas são cortadas, de uma forma muito crua, que você sente que é esquisito, eu derrotei um monstro, ele simplesmente apagou a tela, e me mostrou indo embora, assim da cena, tipo, você não tem um monstro, rugindo assim, bum, caindo no chão, e aí, ou ele tentando cair em cima de você, e você fugir, correr, rolar, e ir embora, não, ele corta no cru, e não tá nem aí, mano, ele corta, e dá tipo, como se tivesse dado um skip da cena, e você aparece já, indo fazer outra coisa, é muito esquisito, a questão de cutscene do jogo também, e, cara, em geral, isso aqui são os pontos do jogo, se você for ver os pontos positivos, ele faz de forma legal, mas tem seus poréns também, na questão do combate, tem momentos que você vê que ele não tem aquele impacto, ele não funciona muito bem do jeito que você quer, tem momentos que ele te frustra um pouquinho, embora a movimentação seja até legal do personagem, mas o principal de tudo é isso, é a questão de te motivar para seguir em frente, o jogo não consegue fazer isso, não consegue te prender na história, não consegue te dar carinho nos personagens, não consegue fazer nada disso, infelizmente. o jogo dura em média de 15, 17 horas, não fiz 100%, fiz algumas side quests ali, andei pelo mapa, explorei, fiz as quests principais, deu mais ou menos esse tempo, em questão a bugs e problemas, eu não tive bugs explicitamente, dentro do jogo, com exceção da câmera, às vezes dá uma bugadinha, dependendo do ângulo que você está, meio estilo From Software, e a questão de você não poder travar a mira no personagem, no inimigo, ele faz isso automaticamente para você, então às vezes você está andando, você não quer enfrentar o inimigo, você só está andando pelo mundo, o jogo vai e tenta travar a mira nele, e fica girando a minha câmera, eu não gostava muito disso, e o único problema mesmo, que eu poderia dizer que eu tive, foram crashes, eu tive 3 crashes, durante esse período de 15 horas de jogo, mas aqui, como eu peguei o jogo antes, pode ser coisas que vão ser corrigidas, rápido no lançamento, porque, em geral, não é um jogo, totalmente bugado, e sim um jogo que crashou, crashou comigo, nesses 3 momentos aí, mas fora isso, dentro do jogo mesmo, eu não percebi grandes bugs, pelo menos comigo não rolou, e bem, esse aqui é o Biomutant, se vale a pena você pegar ele agora, eu não recomendo, ele está 300 pila, 200 no PC, e você vai pegar, por um jogo que não vai te dar, tanta motivação de jogar, você não vai curtir tanto a história, os personagens, e só a gameplay dele, e o mundo aberto, não vão segurar, ali a qualidade do jogo, então eu não recomendo pegar agora, eu já não recomendaria, mesmo se ele estivesse sendo vendido, a preço de indie, que era o que eu estava imaginando, que seria, eu também não recomendaria, recomendo, esperar uma boa promoção, para esse jogo, que talvez você possa, achar alguma diversão, e talvez, querer jogar um pouquinho, para ver como é que é, o esquema mesmo, essa aqui é a minha opinião, sobre o jogo, obviamente, eu espero que vocês tenham gostado, do vídeo, infelizmente, foi uma decepção, para mim, eu esperava, bem desse jogo, era um dos jogos aí, que eu estava ansioso, eu falei dele aqui, já uns 2, 3 anos atrás, no canal, que até demorou, para aparecer, para ser lançado, e infelizmente, tivemos essa decepção, aí, então, esse aqui é o vídeo, para que tenham gostado, um grande beijo no Popô, abraços, e fui!